Música Meu nome é Sérgio Ricardo Fabiano, eu sou gerente da certificação de serviços automotivos aqui na IKEA. Estou aqui há quatro anos cuidando dessa área. E o IKEA é o Instituto da Qualidade Automotiva, uma entidade específica na área de certificação e oficinas de reparação. Meu nome é Reinaldo Barsena Jr., eu sou proprietário da oficina MotorLodge, automecânica. Eu fundei a MotorLodge em 1993, larguei um emprego numa indústria grande que eu trabalhava depois que eu saí do Senai. E como a paixão era carro, eu resolvi abrir a oficina. Já são 24 anos nisso. Uma oficina para ser certificada, ela é avaliada em mais de 133 pontos que são checados. Dentre eles, que vai desde a área de organização da empresa, então a parte de entrada da empresa, até a porta de saída. A primeira auditoria foi até uma surpresa, porque a gente pensa que está tudo 100%, mas tem vários detalhes a ser melhorados. Não só na parte de escritório, de papelada, entre aspas, mas como na linha de produção também. Uma empresa para ser certificada não é só realmente receber um certificado. Ela tem que trabalhar e ter a sua equipe próxima, todos envolvidos e conquistar a certificação. O primeiro passo está sendo na parte lei, então parte de tudo que envolve segurança, descarte de materiais, estamos melhorando isso também, materiais contaminados, pensando sempre no meio ambiente. A parte de ferramental vai ser uma terceira fase, então primeira parte de tudo que é lei. Então papeladas, o quadro para mostrar para o cliente, o corpo de bombeiro, o vará, e a parte de segurança na oficina. Aí essa segunda parte vai ser mais a parte de organização mesmo, de locais das ferramentas, unificar, para não estar cada hora em um local. Como alguém acha que tem que ser. Não, vai ser decidido um padrão e vai ser seguido isso. Todos esses pontos que foram verificados e tratados, eles tratam diretamente da melhoria do processo. Melhoria da lucratividade, melhoria e diminuição das perdas com desperdícios de tempo ou de processos que não estão adequados, e que levam à melhoria da qualidade. A importância da certificação é que vai deixar a empresa muito mais organizada, muito mais eficiente, e isso acaba se convertendo em qualidade, tanto para a gente, qualidade de trabalho, quanto para o cliente em qualidade no serviço. A certificação, como a gente viu, tem diversos itens que são checados, importantíssimos para o negócio, então eu tenho que ter a colaboração e a participação de todos os colaboradores, além de um empenho grande do proprietário e de todos que estão na equipe de gestão do negócio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti